A pré-candidata à Prefeitura de Goiânia, deputada federal Adriana Acorsi, do PT, vai enfrentar o pleito municipal de outubro na coligação Para Cuidar de Goiânia. Ela vai ter como vice o professor Jerônimo Rodrigues, do PSB, ex-reitor do Instituto Federal de Educação. Segurança, sem dúvida, tem que ser prioridade. Faremos um grande trabalho de prevenção, mas também de combate à criminalidade com a Guarda Civil Metropolitana e um moderno sistema de videomonitoramento. A convenção do PSDB-Cidadania oficializou o pré-candidato, o jornalista Matheus Ribeiro, na coligação Goiânia Pode Mais. A vice de Matheus Ribeiro é Bartira Miranda, primeira mulher diretora da Faculdade de Direito da UFG. Eu não quero ver mais criança parada em semáforo de Goiânia, vivendo situações que são terríveis. A gente precisa ter criança na escola, a gente precisa ter médico no posto de saúde, a gente precisa ter dignidade para o cidadão. A chapa de partido único por uma Goiânia popular e do povo lançou a candidatura do professor Reinaldo Pantaleão, do Unidade Popular. Ele é reconhecido pela contribuição na formação acadêmica na capital. Pantaleão vai contar com a servidora pública Luciana Amorim como vice na chapa. Nós não somos candidatos de um bairro ou de uma posição. Nós somos candidatos de uma população que está ávida para saber cadê o dinheiro que nós pagamos. A convenção do partido Solidariedade oficializou o prefeito Rogério Cruz como candidato à reeleição ao passo. O nome do vice ainda deve ser definido nos próximos dias. O prefeito discursou ao lado da família e destacou a valorização do cidadão e o amor que tem pela capital. É hora de se unir com todos aqueles que buscam mais trabalho, mais desenvolvimento e melhor qualidade de vida para aqueles que vivem nessa cidade de Goiânia. O prazo para a realização das convenções partidárias se encerra na segunda-feira, mas os partidos têm até o dia 15 de agosto para fazer o registro das candidaturas. Até lá pode haver mudança nas chapas. Nesta segunda-feira estão previstas as convenções que devem definir as candidaturas de Fred Rodrigues, do PL, Leonardo Riso, do Novo, Sandro Mabel, do União Brasil e Vanderlan Cardoso, do PSD. Nesta segunda-feira está prevista.